Fala pessoal, chegamos aqui em Cocal do Sul, no encontro do Roda Mundo Vamos estar passando para vocês aí, uma geral aqui do encontro do motorhomem aqui em Cocal Olha aí, começa amanhã, mas já tem carros aqui, vamos que vamos, vamos nessa aí Fala pessoal, vamos lá Quem que dá para o bom churrasqueiro, quem que dá, quem que dá para o bom churrasqueiro Ele, ele, ele é o viado churrasqueiro Olha aí Ele ensinou o Luiz a fazer churrasco Quem, o Ricardo? O Ricardo, sei não, hein E ele aprendeu bem, cara Aí, tá vendo só O viado velho ensinou o viado novo O mais novo é esse aqui, ó Esse é o mais novo Esse cara não presta, hein Ó, depois, fica falando que eu não filmo Não, mas isso é brincadeira Fala aí, Chico Primeiro churrasco em três anos que eu conheço o Luiz O Luiz fez o Luiz Pô, parabéns, Luiz Verdade, cara Primeiro que o Luiz fez Não, Ricardo Cara, se não precisar os paulistas aqui resolver Ah, o Ricardo tá certo O Ricardo tá certo Os paulistas, é fogo Ele não fala quantas vezes eu lavei a louça já Não, mas tô falando de assar, cara Não, o Piá ali, o Piá Ele não fala Olha o encontro aqui, como que tá O Negrafista tem que beber, porque ele tá pra estar no sol Ele tem que tomar uma cachaçinha ali Olha como que ele tá no encontro aqui, ó Show de bola aqui, ó Já chegou bastante carro aqui, ó Aqui no encontro do pessoal do Roda Mundo Top Fala Olha aí, ó Olha aí, ó Agora deixa o raciocínio Olha como que é, né Quer? Não quer Quer? Olha Quer um costelinho assim, ó A senhora gostou, né Olha aí, ó Você pensa que não dá problema no motorhome, ó Nós estamos aqui com o Belzinho, aqui, ó Resolvendo o todo aí, ó Olha o Zeca aí, ó Esse se manja tudo Mas, ó, se Deus quiser, vai dar certinho aqui, ó Resolvendo o problema do todo aqui, do amigo, aqui, ó Nosso amigo Edson Levou um ventinho ontem à noite aí, deu esse problema aí, gente, ó E estamos aqui, ó Recolheu todo, não recolhendo Agora falta só ligar toda a parte do motor ali Olha aí, tá cheio aqui o campo também Em volta, né Tá tudo em volta aqui, ó Deixa o motorhome aqui Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Hustle, hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system I don't wanna be a slave I'll be doing shit my way Or the highway And in the driveway It's a nice range Cause I grind through the climb Acha que é fácil viajar com motorhome Minha caixa de detrito, né Que é água de vaso Já tá cheio Já tá desde segunda-feira, né Que eu vaziei segunda-feira E hoje é sábado, cinco dias Em três pessoas usando Direto aqui E vamos fazer esse trabalho aqui Vamos encher ele Encher Descratar aqui com o leão E mandar lá no banheiro Vamos lá Tchau Tchau Olha aí Agora coloca Esse sanfonado aqui, ó Ele leva até o vaso Levanta E faz o descarte Ah, que nojo Olha aí, pessoal Esse aqui é o prefeito Prefeito aqui de Cocal do Sul Como que é o nome, prefeito? Fernando, Fernando Fernando de Cocal do Sul Prefeito aí, ó Fazendo a honra aqui É isso aí Obrigado, prefeito Tchau 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 Tchau